Dove-as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, com expressão na edição impressa do Novo, mas também é transmitida pela JTTV e pode ser vista e lida nos sites e nas redes sociais do Novo e do JTEM. Temos connosco o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correio Silva, e nesta entrevista vamos falar sobre a política definida pelo Governo para a transição energética, mas também sobre a evolução da economia e os desafios económicos e sociais que Cabo Verde agora enfrenta. Primeiro-ministro, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo por lhe perguntar, como se concretizou agora um grande entendimento para converter parte da dívida de Cabo Verde a Portugal no Fundo Climático e Ambiental, que agora será 12 milhões de euros, mas pode chegar até aos 140 milhões, e pergunto-lhe que objetivos tem o Governo para a transição energética e qual a importância deste acordo para concretizar esses objetivos? Muito obrigado, em primeiro lugar, por esta disponibilidade, esta possibilidade de conversar convosco. Nós temos objetivos ambiciosos, por razões evidentes, num país que tem um nível de dependência energética muito elevado, dependemos 80% de importação de tudo aquilo que produzimos em termos de combustíveis, gasóleo, gasolina, fuel, e precisamos reduzir drasticamente essa dependência. Segundo lugar, temos já fatores e matérias-primas naturais para a produção de energia, como o sol, o vento e o mar. E com esta crise provocada pela guerra na Ucrânia, devido ao impacto inflacionista, a escravo inflacionista particularmente incidente sobre a energia, nós tivemos que reforçar a nossa opção da aceleração da transição energética com metas muito ambiciosas. Metas que já vinham de trás. Não estabelecemos estas metas por causa da crise atual. Nós temos como meta atingir 54% ou mais de energias renováveis na produção de eletricidade em 2030, atingirmos próximo dos 100% em 2040, através de energia solar, energia eólica, e reforçar a eficiência energética. Temos metas também ambiciosas a nível da mobilidade elétrica, viaturas elétricas, aliás, já com este processo, podemos atingir 100% em 2050. Os motivos são de natureza económica, porque é evidente que o impacto sobre a balança de pagamentos será forte. a fatora energética, também a redução da fatora energética para as empresas e para as famílias, e o impacto ambiental, porque toda esta mudança em termos de transição de fontes de produção de combustíveis, terá em nosso impacto também na neutralidade carbónica que queremos atingir em 2050. Em segundo lugar, nós já somos um país que tem problemas muito sérios relativamente à regularidade de chuvas. O problema que se coloca hoje em muitos países, e nós acompanhamos, fala-se em saca severa, também na Europa, é que em Cabo Verde é com regularidade mais frequente e mais intensa. Há mais de 50 anos, Cabo Verde tem o uso do sistema de desanilização de água, por os modos inversos, para podermos abastecer as populações, também para a economia. Nós agora estamos a focar numa outra orientação, que é a utilização da desanilização de água para a agricultura. E baixar os custos dessa produção com um forte nécto entre a água e a energia. Portanto, será a produção de água a preços muito mais comportáveis, com o uso de energias renováveis. Para podermos viabilizar a agricultura, os impactos também serão evidentes a nível da capacidade de produção agrícola, também a nível, também do todo efeito energético renovável que nós queremos introduzir. São estas as grandes metas, objetivos que nós temos para os próximos tempos, e estamos num caminho que nos dá indicações muito claras de que podemos, de facto, antiger. O acordo que nós estabelecemos com a cultura. Há muito tempo, de copo em copo, ouve-se falar e fazem-se discursos que são legítimos, expectativas criadas de, relativamente aos países menos envolvidos, praticamente aqueles que têm um nível de exposição da dívida muito elevada para criar em condições de fazer face a estas crises, são muito fortes. Falando da pandemia, agora com a guerra na Ucrânia, e com a situação de dívida que nós temos, precisamos de ter folga, folga a nível financeiro, a nível orçamental, para podermos investir em fatores que sejam, produzam círculos virtuosos. Exatamente. Então, um país mais resiliente, menos dependente a nível da energia, mais flexível nas soluções de diversificação de fontes de irrigação para a agricultura, que isso depois contribui também para termos menos necessidades de importação, menos necessidade de endividamento futuro para a sustentabilidade da economia. Por isso, este fundo, que nós acabamos por acertar e por assinar um memorando, dá respostas àquilo que têm sido os discursos, muitas vezes, não concretizados. Não estou a fazer aqui nenhuma crítica relativamente àquilo que a nação global tem estado a fazer, a indicação, os caminhos são esses, mas nós estamos aqui a assinar que estamos a concretizar. Foi um acordo diferente, não é uma solução normal, foi um acordo, uma forma nova de enfrentar os problemas que referiu. Sim, inovadora, mas há muito tempo que se diz, com toda a legitimidade e com necessidade de concretizar, o próprio secretário das Nações Unidas, o António Politério, tem chamado a atenção para a ação. Há muito tempo que se diz que precisamos reconverter dívida de países menos envolvidos ou países altamente endividados para criarem folga fiscal para investir em fatores de transformação estrutural. E, com Portugal, nós conseguimos aqui um mecanismo, Cabo Verde está no processo de criação do Fundo Ambiental e Climático. A contribuição de Portugal é a dívida bilateral que nós temos com Portugal, são 140 milhões de euros, poder ser uma contribuição para o fundo. Portanto, libertamos o valor em dívida, aplicamos na transição energética em outros fatores de resiliência do país, o efeito sobre a dívida não, mas o efeito sobre a resiliência do país é extremamente elevado. Por isso que nós salientamos que todo este mecanismo é uma resposta. E, como eu disse, no encontro com o Primeiro-Ministro António Costa, nós temos razões para o próximo COP, a próxima COP que vai ter lugar em Aburábil, podemos fazer um discurso de frente. Quer dizer, estamos a ver, estamos a concretizar. Mostrar trabalho feito. Quer ter mais países a contribuírem para este fundo ou a ter mecanismos idênticos para ajudarem na transformação de Cabo Verde? Recordo que esteve agora na Alemanha e a energia também foi um tema. Quer ter a Alemanha, por exemplo, a alinhar neste mecanismo? Claro, nós, só para a transição energética, temos uma necessidade de investimentos, até 2030, de 520 milhões de euros. É claro que a contribuição portuguesa não cobre este montante. Mas este 540 milhões de euros vai ser também investimento público-privado. Portanto, privados investirem e vários projetos estão em curso hoje, com a fase concursal avançada, para o investidor privado investir em parques eólicos ou em parques solares, fazer transportação e ter uma contratação com a concessionária, que é a Eletra, em termos de preços para venda de energia à concessionária. Portanto, é um lugar seguro, certo? E precisa de um investimento. O investimento, neste caso, é privado, dentro de um quadro regulado. Até uma parte que estamos a desenvolver também. 65% das nossas necessidades de financiamento para a transição energética vai ser neste mecanismo. O Fundo Ambiental e Climático vai contar com as contribuições, como as que firmamos aqui com Portugal, mas também com outros parceiros. donativos, a contribuição do próprio orçamento do Estado, nós já estamos a trabalhar para lançarmos bom crimes, para podermos criar mecanismos também de financiamento interno. Com a Anomania, nós trabalhamos também esta vertente. A minha visita foi mais no sentido de posicionarmos uma nova fase da relação a nível de investigação, de pesquisa dos oceanos, atmosfera e das mudanças climáticas. Nós temos o nosso Centro Oceânico de Mineiro, que tem uma parceria privilegiada com a GEOMAR, que é uma das líderes mundiais em investigação dos oceanos. Vamos agora desenvolver um patamar mais avançado de parceria estratégica e também há interesse da Alemanha em apoiar Cabo Verde na transição energética. e a Alemanha é um dos países que apoia Cabo Verde na mobilidade elétrica. Nós iniciamos este processo com o fato de financiamento da Alemanha. Luxemburgo é um outro parceiro, muito forte, que tem trabalhado com Cabo Verde. Todo o quadro institucional de regulação, também de investimentos que nós já temos desenvolvido até agora, tem sido com forte contribuição do Luxemburgo. Como referiu, uma parte significativa do investimento que é necessário vai ser investimento privado e vai ser investimento feito em parceria com o Estado. E vai querer engarear investimento de investidores em Cabo Verde, mas também investidores estrangeiros, porque a disponibilidade de capital será finita. Como é que vai engarear esses investidores? Vão fazer roadshows? Vão falar diretamente com empresas? Como é que eles vão cativar para participarem neste projeto? Nós temos lançado concursos, e esses concursos têm tido resposta, dentro desse sentido de produzir energia renovável e colocar na rede. Temos esta ambição maior de aumentarmos a capacidade, quer de produção, quer de armazenagem. Nós vamos realizar, particularmente em Portugal, na sequência deste acordo celebrado, um fórum de investimentos focalizados nas energias renováveis, também na economia azul, para podermos captar o interesse do investidor português, até porque este mecanismo que nós celebramos é no sentido de também privilegiar como contrapartida investimentos portugueses em parceria com investimentos caverneanos, estamos falando do setor privado, para podermos concretizar este primeiro montante disponibilizado e depois todas as oportunidades que se levantam a partir daí. Falemos então da evolução da economia. Depois da contração profunda provocada pela pandemia, a economia cresceu em 2021, voltou a crescer no ano passado, de forma robusta. Perguntava-lhe duas coisas. Por um lado, se já recuperou completamente do empate que foi a pandemia, que foi muito severa, principalmente por causa da quebra do turismo. E quais são as expectativas que tem para este ano e para a evolução da economia a partir de agora? Nós fizemos uma boa recuperação. Como disse, tivemos uma das maiores contrações económicas de sempre em Cabo Verde, é o maior, e no mundo é dos maiores. 19,3% em 2020, adotamos medidas de proteção e de recuperação, tiveram impacto, 7% em 2021, 17,7% em 2022, quer dizer, mais do que recuperamos a contração de 2020. O turismo, razões óbvias, o setor que foi mais afetado, também é o setor que mais rapidamente também recuperou, acho que isto também acontece em outras partes do mundo, em 2022 já fechámos o ano com maior número de turistas do que em 2019, antes da pandemia. E tem estado com uma dinâmica muito forte, crescente, não só a nível da procura, mas a nível também de investimentos. Temos... Tem que se querer perguntar. Os investimentos não pararam, isto é um sinal muito positivo de confiança na economia. Cabo Verdeira tiveram períodos de algum stand-by por causa da pandemia, mas não pararam. Continuam a haver novos investidores, novas procuras de investimento, portanto, um setor muito dinâmico, que vai crescer ainda mais. Nós, é claro que temos a intenção de diversificar mais a economia. Preso, presa apenas já ao setor, no bom sentido. E é por isso que a economia azul aparece como um dos grandes setores. E a transição energética também acaba por ser um motor para a diversificação da economia. Sim, sim, porque cria depois também ofertas, não só competências que também estamos a desenvolver nessa área, mas a economia azul é um setor importante. A economia digital é outro. Temos um potencial grande. Como costumamos dizer, não depende da chuva, depende de competências, de talentos, de infraestruturas, que temos estado a criar em um bom ambiente. Vamos concluir dois centros tecnológicos, um na Praia e outro em São Vicente, apresente para criar um bom ambiente de atração, de investidores também de referência no setor da economia digital. Portanto, são esses setores que vão impulsionar mais o crescimento nos próximos tempos. Mas a perspectiva para 2023 é de reforçar a recuperação. Os dados têm sido positivos a nível do crescimento, também a nível do emprego. Tivemos certos problemas em 2020. Começa a recuperar. Há uma grande onda de empreendedorismo jovem, por causa dos incentivos também que temos estado a criar para que startups fomentem empresarial jovem, que hoje já estão com uma atitude diferente, não estar a bater nas portas do governo das câmaras municipais para pedir emprego, mas para criarem o seu próprio emprego. Criarem, investirem. E nós criamos mecanismos também e instrumentos para isso. Há incentivos fiscais muito fortes, incentivos financeiros muito fortes, linhas de crédito, com taxas de juros muito baixas, com garantias que podem chegar a 100% assumidas pelo próprio Estado. Portanto, tem estado a dinamizar muito. Portanto, é nesse caminho que vai permitir com que possamos, não se aguentar o choque que temos de ter como recuperar e relançar a economia para o futuro. Só uma questão antes de irmos para um breve intervalo. Falámos da pandemia, mas as consequências da guerra na Ucrânia também têm sido relevantes, não só pela questão energética, mesmo que a questão energética já não seja tão relevante como já foi, mas, por exemplo, na alimentação, e de um país que acaba por ser muito dependente também, da importação, é muito relevante. Essa fase também já está a ser ultrapassada. A última vez que falámos ainda se sentia muito e o esforço orçamental era muito relevante. E se já está, essa situação já está a ser ultrapassada, já começam a minorar os efeitos das consequências da guerra? Sim, mas não totalmente. Estamos a sofrer os impactos. Para Cabo Verde, nos últimos, diria, uns 15 anos, 20 anos, andou com a taxa de inflação a volta de 1, 2%. Exato. Se saltamos para 8% em 2022, isso foi por consequências diretas da escala de inflacionista, quer na energia, quer nos produtos alimentares, por meio da cidade, nomeadamente cereais. Tem tudo a ver com a guerra na Ucrânia. Nós estamos a mais de 6 mil quilómetros da Ucrânia e sofremos as consequências diretas da invasão da Rússia à Ucrânia. Isto provocou um impacto muito forte num país que ainda estava com o efeito da pandemia. Ainda por cima, com o efeito também de secas severas, foi um choque muito forte. Algumas medidas de proteção ainda continuam. Nós reduzimos, por exemplo, o IVA sobre a eletricidade de 15% para 8%, ainda mantém-se, porque ainda não estamos na fase de preços totalmente estáveis para os níveis anteriores à guerra. Mantemos a tarifa social de agroenergia, que em Cabo Verde foi criada em 2017. Nós tivemos que aumentar o desconto da tarifa de 30% para 50%, proteger as famílias mais vulneráveis. Tivemos que criar uma certa compensações, porque senão, ao invés dos 8%, estaríamos a disparar para 12% de inflação. Exatamente. O impacto seria extremamente, aliás, a inflação é uma das coisas mais daninhas que existem. É o imposto escondido. Não é na economia teórica, é no bolso das pessoas e na vida das pessoas, se sente-se diretamente. Por isso ainda estamos nessa fase, vamos retirando esses mecanismos de apoio gradualmente, à medida que possamos estabilizar também gradualmente a economia. Obrigado. Vamos só fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta com a entrevista ao Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Primeiro-Ministro, o Fundo Monetário Internacional e mesmo os doadores, através do Grupo da Boa Orçamental, insistido na necessidade de se concretizarem reformas no país. Agora com a economia a retomar o seu curso, vamos para o terceiro ano consecutivo de crescimento, a expectativa é que o crescimento se mantenha. Há condições para que estas reformas que se concretizem? Por um lado. Por outro lado, de que reformas é que nós estamos a falar? A primeira reforma é estabilizar a economia, particularmente questões que têm a ver com a dívida e com a consolidação orçamental. E temos estado a conseguir. Nós temos um programa com o Fundo Monetário Internacional que foi avaliado recentemente de forma muito competitiva. que a dívida tem estado a decrescer relativamente ao PIB. Nós fizemos um rebasing do PIB que acabou por aumentar um bocado mais aquilo que é a nossa produção. Estamos num bom caminho. Isto é fundamental para o país, para a nossa credibilidade, particularmente a nossa credibilidade externa. A segunda reforma é o setor empresarial do Estado. Exato. Tem ainda privatizações a realizar, concessões. Temos a nossa empresa de eletricidade, a Eletra, que está também sendo preparada para o efeito. Deveremos novamente pensar na privatização da TACV. Depois, a fase da recuperação e da sua estabilização. Temos algumas outras empresas em linha para a privatização. Tem objetivos definidos para o mandato. Quero chegar ao fim do mandato com o que é privatizado. Olha, com a Eletra, a concessão ou o licenciamento dos aeroportos, ainda não definimos qual vai ser o mecanismo, vai ser um desses processos, os portos, porque é importante, os aeroportos já o fizemos. Temos a empresa de medicamentos, a Improfac, distribuição de medicamentos, também está a ser preparada. Portanto, são basicamente estas empresas que estarão em processo de preparação de privatização ou concessão para podermos também não só reduzir o risco fiscal que muitas dessas empresas provocam e, graças a Deus, têm estado a ter um comportamento também muito positivo em termos de recuperação. Graças a Deus e graças ao Governo. E graças aos gestores. E, mas, isso não retira a necessidade de torná-las mais eficientes. Depois, ter um efeito multiplicador maior sobre a própria economia do país. Portanto, é nessa perspectiva que essas reformas seguirão a ser perseguidas. Depois temos uma outra grande reforma que é a nível da transformação digital do Estado. Que é a dita burocracia. A burocracia negativa que ainda existe, a transformação digital está no centro das nossas prioridades com um impacto já evidente em algumas áreas e em alguns serviços. É uma das prioridades para podermos retornar a economia mais eficiente, os serviços, mas isso depois impacta em tudo, não é? A nível econômico, a nível social e a nível institucional. Só para acabarmos esta parte relativa às privatizações, a TA-CV é sempre apontada como um caso mais complexo. E é complexo não só pela dimensão da empresa, mas também pela situação atual, como estava a dizer ainda, de recuperação. Mas também, por cabo verde, é um arquipélago e há ali objetivos que têm que ser cumpridos. o país não pode ficar desligado do resto do resto dos países. E é este conjunto de questões que faz com que a privatização demore o seu tempo e tenha que ser vista de forma diferente de, por exemplo, uma empresa de eletricidade? Primeira pergunta. A segunda pergunta, em relação às necessidades específicas, a ser um arquipélago, como é que vão ficar salvaguardadas? Vai querer, o Estado vai manter alguma posição? Como acontece, por exemplo, em Portugal, em que apesar da privatização há esse objetivo? Primeiro, tem a saber, não apenas no mercado inter-ílha, apenas... Sim, para fora. ... para fora, internacional. nós temos o propósito, porque o fizemos, vamos repensar, de escolher um parceiro estratégico que garanta a participação de 51%, não é? Aham. por razões também que são às vezes atendíveis, porque precisamos de um parceiro que traga vantagens, e para trazer vantagens de ter uma política minoritária, muitas vezes é muito mais difícil de conseguir. Depois, há uma participação hoje já existente de trabalhadores na empresa, abrir o capital também para a nossa comunidade emigrada, e abrir uma outra parte para outros investidores privados. Portanto, tínhamos aí a volta de 39% na altura em que fizemos a privatização com a S-Lander. Portanto, neste momento temos os 51% e os 39% no setor dos transportes aéreos internacionais e, essencialmente, garantir que haja qualidade e conectividade no Estado. Exato. Será garantir também a nível dos contratos de um bom posicionamento. A nível doméstico, nós já temos um operador que é Bestfly, passou também por algumas dificuldades, está na fase também da recuperação e da consolidação, é um setor que também irá crescer mais em termos de capacidade de oferta. Depois, é claro que sem ilhas há sempre esse problema de ilhas com pouca população e com população diferenciada, as ilhas têm menos do que outras, o Estado tem que estar sempre presente. Por isso é que nós aprovamos há pouco tempo o regime de serviço público nos transportes inter-ilhas para garantir que nenhuma ilha que tenha aeroportos fique sem conectividade, depois se tem pouca população, pouco fluxo, alguém tem que pagar para que elas possam ter conectividade. Portanto, aí temos o instrumento legal que já existe, estamos na fase de deixar consolidar mais o ABS-Fly para podermos começar a aplicar esse regime. Nós falamos da evolução da economia e também do impacto orçamental que tem tido as diversas crises, mas quando falamos desta tripla crise, a pandemia, as consequências da guerra, também a seca prolongada, isso fez com que os objetivos que tinha no início do mandato fossem completamente ultrapassados pelo impacto da realidade, o que levou inclusive a algumas críticas. Por partes, o desemprego melhorou com a melhoria do turismo muito relevante para este indicador, mas ainda se mantém nos dois dígitos, o que implica políticas ativas. O que lhe perguntava é que políticas nós falávamos em anteriores conversas numa grande aposta na formação, exatamente até para responder à necessidade da transformação digital, como é que se combate este desemprego que, se não for cometido, ameaça estar ali a um nível elevado, que planos é que tem e que objetivos é que tem até ao final do mandato? Primeiro, a economia crescer e continuar a crescer mais, porque o emprego mais estruturante virá sempre daí. Mais empresas, mais investimentos, mais a criação de empregos. Segundo lugar, políticas ativas que nós temos já estado a implementar a nível de qualificações, formação profissional, estágios profissionais, empreendedorismo, os dados que nós temos, jovens que passam pela formação profissional ou por estágios profissionais a probabilidade de entrar no mercado de trabalho está a níveis superiores a 70%, que é bom. Depois, damos ofertas também de empreendedorismo, que é um ecossistema completo, desde assistência técnica ao financiamento com linhas de crédito, unificadas com garantias, a possibilidade de terem regimes de incubação que temos estado a implementar e que particularmente vão ser dirigidos na economia digital, portanto, um conjunto de mecanismos tem que estar a fazer com que haja um conjunto de novas empresas a surgirem, há grande facilidade na criação de empresas e nós temos que estar a carinhar também para não deixá-las morer à nascença. Portanto, havia um grande receio com a pandemia, estávamos nessa fase e muitas dessas startups mantiveram-se porque mantivemos também um apoio muito forte. Portanto, esse é um leque que está a crescer e eu estou a falar desde atividades oficinais, desde eletricidade, canalizadores, profissões diversas, desde lavadores de carro, nós fizemos formações, têm hoje instrumentos e alguns deles, muitos deles já criaram empresas uniluminais com equipamentos, portanto, trabalhar toda essa malha de uma forma integrada e criar essas oportunidades. Essa é uma das saídas que nós pensamos. A única coisa é amplificar o efeito, atingir mais e atingir também todas as ilhas, as ilhas criam sempre esse problema porque não posso estar bem na praia e depois estar mal na brava ou em só no coral porque são ilhas que têm menos oportunidades, é esse um desafio, é escala dimensal e atingir o território de uma forma global. O objetivo que tinha também na principal atividade do turismo diversificar entre as ilhas e de outras ilhas conseguirem também ter a sua oferta tem sido concretizado, está a ser concretizado, tem sentido isso? Conseguimos ver efeitos? Sim, corre-se, consegue-se. Para uma ilha como São Tontão onde eu estou neste momento. já em 2019 deu um salto grande a nível do turismo, procura, também de investimentos, é uma das ilhas que está bem posicionada para ter um turismo diferente de Sálio Bovista, um turismo mais de ecoturismo, mais de pureza. São Vicente, o próximo destino a ganhar dinâmica, nós temos neste momento mais de seis hotéis em construção, todos hotéis com capitais privados nacionais estrangeiros, alguns desses hotéis são de referência como o Sheraton que está em construção, portanto, vai aumentar a capacidade de oferta que é um problema que São Vicente tem hoje. E é uma ilha que tem tudo para ter um turismo vibrante. Não será nunca como o Sálio e Bovista, mas tem um pouco de tudo. Praias que são mais pequenas, mas tem atividade cultural, tem a indústria da cultura muito vibrante e tem São Doutor ali ao lado que cria complementariedades. A Ilha do Mai é outra ilha que nos próximos tempos irá dar certeza absoluta num grande avanço a nível do turismo que tem um investimento muito impactante, líder da África, que é muito estruturante, também tem capitais privados e parceria com o Estado para desenvolvermos mais o turismo. Depois temos alguns fatores que temos que resolver nos próximos tempos com maior aceleração, que são as conectividades que colocam alguns construtivos. Chegar a Cabo Verde ainda é cabo, principalmente quando se viaja na TAP ou mesmo na TACV estamos a trabalhar para conseguirmos trazer a low cost que não estejam necessariamente ligados aos voos charters que são fechados. Sim. Bem, com tudo incluído. Portanto, estamos neste momento a trabalhar nisso para ver se conseguimos colocar a Cabo Verde como um destino de preço mais baixo do que o que nós temos neste momento. Depois criar boas conectividades internas isto vai fazer com que todas as vidas possam ter maior capacidade de produção da oferta turística porque todas elas têm coisas específicas e diferentes e interessantes. Ainda na questão nas questões sociais falemos da pobreza que continua a ser um flagelo ainda por cima por causa do triplo desafio das crianças. e eu pedi-lhe as mesmas perguntas que medidas para combate à pobreza que objetivos é que tem até ao final do mandato? Nós definimos até 2026 erradicar pobreza extrema. Se for avaliado em função de 2 dólares e 15 cento por dia por pessoa estamos a cerca de 14% e nós queremos atacar isso mais do que apenas pela via do rendimento mas pela via do empoderamento e temos um programa muito forte em execução estratégia para garantir rendimento às famílias que estão nessa situação e que têm dependentes já caro principalmente crianças até os 15 anos criamos um rendimento social de inclusão para garantir esse rendimento para as pessoas ao mesmo tempo trabalhar com essas famílias para transição para inclusão produtiva para não ficarem sistematicamente e para sempre na dependência de transformação do Estado quebrar o ciclo da pobreza isso depois nós na educação que é um outro fator que provoca muitas vezes esse efeito durável e duradouro da pobreza nós hoje em Cabo Verde o ensino é gratuito do ensino básico ao ensino secundário precisamente para não criar barreiras às pessoas e essas barreiras portanto foram removidas para todos educação até o décimo segundo ano gratuito para pessoas com deficiência que muitas vezes têm barreiras ainda maiores têm isenção até o ensino superior de formação profissional que está a suma dos custos isto já começa a ter um impacto muito grande a nível da redução da condomínio que é importante e manter as crianças e os jovens na escola depois criamos uma série de outros mecanismos de compensação para as famílias mais pobres questão da habitação particularmente a reabitação de casas taxa social de água e energia produzir o custo para as famílias mais pobres a taxa moderadora de saúde isenção para as famílias mais pobres temos um conjunto um pacote integrado para fazer as pessoas saírem da pobreza extrema mas ao mesmo tempo melhorar a sua qualidade de vida esse é o grande objetivo que nós temos ao mesmo tempo baixar o nível da pobreza absoluta estamos no bom caminho acho que andaremos aí à volta das respostas e dos objetivos atingidos em 2026 nós já estamos na fase mesmo final da nossa conversa estamos só um bocadinho de política para lhe perguntar em primeiro lugar como é que olha para as críticas que o presidente tem feito nos últimos tempos apontando o que ele considera serem alguns retrocessos em alguns setores e até pedindo um sobressalto cívico para maior participação da sociedade eu tive a oportunidade de lhe perguntar a eles como é que tem sido a coabitação presidência-governo que ele disse que era uma que era uma uma coabitação com o trabalho regular e pergunto também assim se apesar destas críticas a coabitação tem sido tem sido regular trabalham têm objetivos a cumprir sem sem que haja instabilidade Acá acabo de ver nesse aspecto uma democracia já madura não temos problemas institucionais as questões não são pessoais e não devem ser pessoais nem em termos de posicionamentos políticos é o presidente e o primeiro ministro apresenta as competências o governo com as suas competências as linhas vermelhas que ninguém deve ultrapassar e estabelecendo as nossas relações nessa base é claro que as críticas do presidente da República derivam da capacidade da voz que o presidente da República tem o governo tem que estar sempre de acordo se diz que há retrocesso eu digo que não há e consigo provar que não há retrocesso e eu comparo com aquilo que é que é o passado recente e passamos para a próxima fase e as coisas continuam normalmente portanto não há tensão no relacionamento institucional assim como não há tensão no relacionamento também com o Parlamento isto é é tranquilo aqui em Cavalieri e continuará a ser assim Para terminarmos mesmo foi recentemente reeleito presidente do movimento para a democracia o MPD e eu perguntava-lhe que objetivos é que tem para este seu mandato que se prolonga até 26 que é um ano que é um ano marcante de eleições o que é que pretende fazer até lá o objetivo que qualquer partido político tem particularmente do ato de poder é vencer as eleições nós temos a jantar que em 2024 como meta vencer as eleições e particularmente a recuperar a praia em 2026 posicionados como um partido vencedor nas eleições legislativas portanto há muito trabalho a fazer até lá ao mesmo tempo colocar o MPD como também um partido que não seja apenas virado para as questões eleitorais nós temos responsabilidade do governar temos responsabilidade durante estas situações de crise de fazer transformações que o país já precisa e o ambiente o contexto político é muito importante para isso em termos de um partido que continua a liderar em termos de ideias em termos de propostas em termos de reformas suportar o governo mas suportar as nossas câmaras municipais esse o trabalho que temos de estar a fazer e vamos continuar a fazer até 2026 Vai-me dizer que ainda é muito cedo vai ser candidato nas próximas eleições já pensou nisso? Para 2026 eu estou a sair agora de uma convenção portanto houve reforço da confiança e nós em 2026 já estaremos ainda à frente do MPD e obviamente a liderar o partido nas eleições Primeiro-Ministro Luís Correia da Silva muito obrigado Agradeço também a quem nos acompanhou esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo continuará disponível em onovo.pt e em jornaleconómico.pt sites onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade eu despeço-me até uma próxima oportunidade e em Obrigado.